Sou o maior ATM3 de Supervisor aqui da CAP, há quatro anos já aqui no setor, faz quatro anos que eu estou aqui na Sé, quatro anos à frente da central aqui de achados e perdidos. Eu acho que um dos casos que mais marcou a gente assim durante esses quatro anos que a gente tá aqui à frente do setor é o caso do Danilo, um passageiro que perdeu seus pertences na Estação Tietê e ele teve diversos problemas de assalto, de se perder, teve um pouco de passar mal, confusão mental e ele não só perdeu os pertences como ele estava perdido em São Paulo, ele tinha chegado para o interior, ele não conhecia ninguém e através dos objetos que vieram dele para cá a gente conseguiu localizar a família e com esses contatos, com as informações que a gente foi passando, a família conseguiu chegar até ele, então a gente disse que até pessoa a gente já devolveu para a família aqui no setor, né? E foi um caso muito emocionado porque eles vieram aqui depois agradecer a gente, ele estava melhor, claro, mas tinha passado por muitas dificuldades e graças ao nosso contato de tentar achá-lo, a gente conseguiu contatar a família e ele voltou para a família e que pôde ajudá-lo nesse momento difícil. A Estação C é uma estação única, né? A gente costuma brincar que ela é uma cidade, né? A gente tem aí uma quantidade de passageiros por dia que é uma coisa impressionante. Então tudo passa por aqui, né? Aqui é o começo de tudo, é o deslocamento de tudo, centraliza todos os serviços, todas as relações das pessoas com a cidade, começa por esse marco aqui, né? Eu sou a Carmelita, tenho 40 anos de metrô, sou operadora de transporte metroviário 2, estação. Eu tenho 30 anos de Estação Cé. No ano 2009 teve um apagão em todo o Brasil. Era umas 16 horas, eu estava aqui na Estação Cé e o sistema do metrô também foi afetado. Como nós ficamos às escuras, tive que ajudar os passageiros e alguns ficaram apavorados, né? Teve muito mal súbito, né? Pessoas que têm pavor, né? De ficar na escuridão. Quando retornou a iluminação, já era mais ou menos umas 20 horas, né? Mas eu fiquei, assim, emocionada e satisfeita, né? Pelo trabalho que da equipe da Estação Cé fizemos. E em troca recebemos agradecimentos, até abraços, né? De vários passageiros. E isso é muito gratificante. Feliz aniversário, Estação Cé. Meu nome é Rísia. Eu sou coordenadora da área de planejamento das estações. E fui supervisor operacional aqui na Estação Cé por dois anos. A Estação Cé é uma estação muito importante para o São Paulo, porque a Estação Cé, ela conecta as pessoas, conecta aos lugares que elas precisam ir e conecta também aos seus sonhos. A Estação Cé, ela é um símbolo da mobilidade urbana da cidade de São Paulo. E nesse aniversário da Estação Cé, quem ganha o presente somos nós, todos os cidadãos que moramos nessa grande cidade. Eu gostaria de agradecer às pessoas que trabalham na Estação Cé, ao metrô que confia nessa grande estação para que nós, empregados, cuidemos dela. E, na verdade, trabalhar na Estação Cé é muito desafiador. Mas também, como é desafiador, traz muito engrandecimento profissional para cada um que trabalha aqui. E todas as pessoas que passam pela Estação Cé, elas sentem muito orgulho dessa estação, de fazer parte desse grande movimento que é a Estação Cé. Meu nome é Alex Feitosa, tenho 21 anos de companhia, sou supervisor operacional 1, o atual responsável pela Estação Cé. Como gestor, estou aproximadamente um ano à frente da Estação Cé. Mas tive a oportunidade de trabalhar aqui como agente de segurança por um período de sete anos. No início da minha carreira na Estação Cé, eu tive a oportunidade de atender uma senhora com crise de pânico. Naquele momento, acionamos o seu filho por telefone que compareceu à estação e ficou muito grato pelo nosso atendimento. Ali ficou muito evidente a importância do atendimento humanizado. Eu parabenizo todos os colaboradores que fizeram ou continuam fazendo parte dessa história, responsáveis pela limpeza, manutenção, organização e operação desta pequena cidade chamada Cé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.